Fala comigo, Brasil! Fala comigo fora do Brasil, porque somos internacionais, tudo bem, minha gente, meu povo? Pra você que não me conhece, eu sou o Arley, tá? Mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Tio Arley Laços e Acessórios, tá bom? Se você ainda não for inscrito, eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui pra vocês. Vou deixar também nesse cantinho do lado esquerdo os meus dois Instagrams, que são Tio Underline o Arley e arroba cantor o Arley Ferreira, corre lá, segue, curte, comenta, compartilha, faça, marca o Tio Arley que eu quero repostar vocês, tá bom? Qual o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Vim trazer pra vocês essa lindeza de tiara, tá? É a tiara love, tá, minha gente, com coração de pérolas, eu espero que vocês gostem do passo a passo e já me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa dica de hoje. Vem comigo pra o passo a passo, pra aprender a fazer essa lindeza de tiara. Bora! Vem com o Tio Arley, minha gente! Vamos lá, minha gente! Te adorarei, Senhor, mais uma vez, te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Eu deixei a minha tiarinha encapada, tá, minha gente, essa tiara aqui é a ABS da Yama, olha só. Eu encapei, eu uso sempre aqui, eu tô usando a fita dupla face e com a cola quente, encapei com a fita número 2, tá? E depois eu vim com a cola quente e colei essa linda manta de pérolas pra dar aquele charme na hora de aplicar aqui o nosso aplique, o coração, eu vou explicar pra vocês como eu vou fazer, tá bom? Vamos lá, então? Eu já trouxe aqui o meu arame, tá? O arame que eu tô usando, minha gente, é esse aramezinho aqui, ó, eu comprei na tacadista real, tá? Olha, o arame lori, tá? Prata. É um arame maleável, aquele araminho conhecido, que é arame pra artesanato, ele vem com 5 metros, tá? Olha, a espessura dele aqui, ó, deve ser o de 3, tá bom? Mas ele é bem molinho. Como o meu é mais molinho, eu tô usando aqui, olha, 70 centímetros, tá? Eu tô usando 70 centímetros, por quê, tio Arley? Porque eu vou dobrar ao meio, tá bom? Ó, 70 centímetros, tá vendo aqui? Eu cortei 70 centímetros do arame. Se for aquele mais grossinho, porém, o arame tem que ser maleável, tá? Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu já juntar aqui essas pontas. Eu vou dobrar ele ao meio, pra ele ficar mais durinho na hora de fazer o armamento. Ou seja, se você for usar um arame só, você vai usar 35 centímetros, tá? Deixa eu só dar uma dobradinha nessa ponta aqui pra firmar. Vou fazer com um alicate aqui, ó. Só pra firmar aqui, tá bom? Ó, pra pérola passar melhor aqui também, tá bom? Ó, deixa bem certinho, tá? Vamos ver se a minha pérola vai passar aqui, tá, gente? Eu tô até fazendo um teste aqui agora com vocês, tá? Eu peguei outro aramezinho aqui, tá bom? Ó, dobrei ao meio. Aqui, pessoal, de um lado, o que eu vou fazer? Eu vou deixar dobradinha a pontinha assim, ó, pra ela não me atrapalhar, tá vendo, ó? Só pra as pérolas não caírem, tá? Essa pérola aqui é a de número 6, tá? Vou usar um aplique de biscuit, olha que lindeza, tá? Olha que perfeição esse apliquezinho de biscuit. É da Biartes KM, tá? E pra fazer o lacinho, a minha tiara já tá aqui, como eu disse pra vocês, nós vamos usar aqui a fita número 9. Que é a 38 milímetros. Eu tô usando um pedaço com 37 centímetros e meio, tá? 37 centímetros e meio. E aqui tem dois, ó, porque tá segurinho aqui, ó. Dois pedaços com 11 centímetros. É pra base, tá? E pro lacinho de cima é a fita número 5. Um pedaço com 28 centímetros e meio, ok? Aí, eu vou tá usando aqui o gabarito de 8 centímetros, tá? E o gabarito de 6 centímetros, tá bom? Nós vamos usar o gabarito pra fazer o nosso lacinho. Vou deixar ele reservadinho aqui, depois eu mostro pra vocês, tá certo? Aqui é a pérola número 6, tá? Vamos lá. Vamos começar logo fazendo o nosso coraçãozinho. O que que eu vou fazer, gente? Eu dobrei aqui a pontinha, tá? Agora, eu vou colocar as pérolas. Vamos lá? Lembrando que se você for usar um arame só, mas... Ó, aqui deu certinho, tá vendo? Se for usar um arame mais grossinho, você pode fazer o que o tio Arley falou, tá? Usar um arame só, tá? Desde que ele seja maleável e usar 35 centímetros, que é a medida aqui, ó. Tá? Vai ser 35 centímetros, ok? Aqui, ó. Faço isso, tá? Eu vou colocar pérolas, tá bom? Até mais ou menos aqui, assim, ó. O mesmo tanto que eu dobrei de cá, tá certo? Vamos colocar aqui as pérolasinhas, número 6. Essa que eu tô usando aqui é a pérola irisada, tá, gente? Ela é muito linda. Linda, 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 linda. E vocês vão ver que resultado incrível que vai ficar a nossa tiara Love com coração de pérolas, tá? Olha isso. Perfeito, 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 tá? Vamos lá. Ok, ok, ó. Faço isso, tá? Até chegar aproximadamente onde eu falei pra vocês. Olha, pessoal, prontinho, tá vendo, ó? Enchi ele todo. Olha, ficou bem firminho, porque eu dei duas voltinhas, tá? Agora, o que eu vou fazer, ó? Venho aqui, ó, vou colocar a ponta com ponta, tá? Bem certinho aqui, ó. E vou enrolar essa pontinha uma na outra. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Com cuidado nessa hora aqui, tá? Ó. Acho que eu vou tirar mais uma pérola de cá pra me facilitar. Não tem problema não, tá? Que eu consigo... Manusear melhor aqui, ó, essa parte. Ó. Chegando aqui, nós vamos dar uma voltinha aqui pra ficar bem firme, que será onde vai ser a ponta do meu coração, tá? Ó. Pra ficar bem certinho, eu vou dar uma enroladinha aqui, ó. Tá vendo? Com cuidado pra não quebrar o arame, tá? Aí, eu posso cortar o excesso aqui, ó. Ó, corto o excesso com alicate, tá? Pensa no alicatezinho que quebra o galho, minha gente. Agora aqui, pessoal, eu deixo ele bem certinho assim, ó. Você vai ajeitando ele, tá? Pra ajeitar aqui o meio do coração, ó, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você pode fazer no olhômetro mesmo, ou você pode, tá? Marcar o meio aí também antes de começar a fazer, mas eu gosto de fazer assim no olhômetro mesmo. Aí, você vai ajeitando o coraçãozinho, tá? Pra que ele fique bem redondinho aqui, ó, nessa parte, tá? Ó. Olha como que vai formando aqui, ó. Tá vendo? Eu quero que ele fique mais cheinho assim, ó. Aliás, mais altinho aqui, tá vendo, ó? Olha isso, gente. Que delicadeza, tá vendo? Que perfeição. Vamos medir aqui a nossa boneca, ver se não vai ficar atrapalhando. Ó, não tem problema ela pegar em cima também um pouquinho, não tem problema. Mas eu não queria que pegasse em cima, tá? Se pegar também não tem problema, ó. Assim, tá? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui, depende do tamanho da sua boneca. E você pode ir manuseando da forma que você quiser. Acho que eu vou fechar ele, vou descer ele mais um pouquinho. Não tem problema, não. Pra ele ficar bem formadinho aqui, ó. Acho que se eu jogar mais um pra cá... Isso, tu te olha, ó. Pra ficar bem aqui, ó, nesse meio, tá? Ó. Agora sim. Aí você vai manuseando ele, tá? Até ficar da forma que você deseja, tá, minha gente? Como é um arame, nós conseguimos, é, manuseando aqui, ó. Pra que o coração fique bem perfeitinho, tá bom? Vamos deixar ele bem certinho. Gente, prontinho, tá? Eu modelei ele aqui. Você vai modelando ele até ele ficar um formatinho de um coração, tá, pessoal? Olha, agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu arquinho. E vou marcar dez centímetros de baixo pra cima, tá? Tá vendo aqui, ó, dez. Tá vendo dez aqui, ó? Marquei dez da pontinha até aqui. Então, vai dar aqui, ó, dez centímetros. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou arrancar, tá? Umas pérolazinhas aqui pra ficar um encaixe bem perfeitinho, ó. Essa pérola aqui, ela solta se você puxar com força, tá? Então, pra ficar bem seguro no acabamento top, eu vou arrancar. E eu venho aqui, ó. Passei a minha cola quente. Agora eu venho, ó, e vou aplicar aqui essa parte do coraçãozinho, tá? Tá vendo aqui? Vai ficar um encaixe bem bonitinho aqui, tá? Ó. Vou dar uma secadinha. Agora eu venho aqui, mais ou menos, no rumo onde eu quero, ó. Vamos medir aqui com a nossa boneca. Ó. Aqui assim. Tá vendo? Então, eu venho... Aqui. E vou arrancar também. Um pouquinho de pérola aqui também, nessa parte onde vai encaixar, tá? Ó. Sem exagero, tá, pessoal? Aí eu venho... Aqui, ó. E tá a colicola também, tá bom? E faço isso aqui, ó. Vou segurar bem. Aqui na parte de cima, nós podemos usar um pompom ou uma florzinha pra ficar bem bonito o acabamento, tá? Tente deixar o coração mais retinho possível, tá bom? Você pode emborcar ele um pouquinho pra baixo, assim, ó. Tá? Ó. Aqui, eu vou deixar ele secando. Deixa eu pegar aqui um prendedorzinho. Só pra ir secando aqui. Enquanto isso, vamos lá fazer o nosso lacinho. Tá? Enquanto vai secando aqui, eu vou fazer o lacinho com vocês. Vamos lá, então. Vou pegar aqui a minha fita número nove. Deixa eu passar a medida novamente pra vocês, tá? Deixa eu já tirar essas pérolas daqui, porque nós já utilizamos. Ó. Como eu disse pra vocês, um pedaço com trinta e seis, trinta e sete centímetros, né? Trinta e sete. Trinta e sete e meio, tá? Pedaço com trinta e sete e meio e dois pedacinhos com onze, tá? Aqui, tá? Pra o de trinta e sete, eu vou usar o gabarito de número oito. Vou fazer aqui um lacinho cruzado, ó. Coloco aqui no meu gabarito nesta posição, tá? Jogo aqui pro lado direito e subo com ele reto. Aí, agora, eu venho aqui, ó. Jogo pra o lado esquerdo, ultrapasso um pouquinho aqui em cima, ó. Meio centímetro, aproximadamente. E sigo a fita de baixo aqui, ó. Pra fazer esse formatinho aqui do nosso lacinho, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Vou prender essa parte aqui pra não sair do lugar aqui, ó. Deixa eu dar uma queimadinha aqui assim. E grudar a fita, que ela não vai sair, tá? Ó. Agora, vamos pra pontinha. Pra fazer a pontinha, eu vou sobrepor os dois pedacinhos de onze, ó. Nesta posição aqui. Aí, eu venho aqui, ó. E vou unir assim, ó. Você pode unir essa parte aqui também colando, tá? Eu prefiro queimar. Aí, na pontinha, minha gente, você vem aqui agora pra fazer o detalhe na ponta, ó. Dobra ao meio, tá? Bem certinho aqui, ó. Com o biquinho pro meu lado direito. Assim, bem certinho. Aí, você pode fazer o detalhe na ponta da forma que você quiser. Eu vou fazer assim, ó. Ó. Tá vendo, ó? Dando essa voltinha aqui, arredondando. Pra ficar um detalhezinho bem bonitinho. Você pode fazer também ele retinho, tá? Ou só dando uma curvadinha. Olha como que fica, que lindo. Aí, agora eu venho com o meu isqueiro, sempre usando a chama azul pra não manchar a minha fita, ó. Vou dar uma seladinha aqui. Vou indicar também. Com cuidado pra não desfazer o formatinho aqui, tá? Pronto. Olha como ficou. Agora, eu venho aqui, ó. Vou colocar aqui na parte de cima, assim, ó. Com o biquinho bem nesse ruminho. E no ruminho aqui, ó. Do começo do laço, tá bom? E faço aqui um alinhavo, tá? Com seis pontos. Ó. Um. Pegando tudo, ok? Aí, eu subo com o dois. Agora, eu continuo, ó. Três. Vamos lá. Quatro. O quinto ponto eu já pego aqui no biquinho, tá vendo? E o sexto eu subo aqui, ó. Seis pontinhos, ok? Ó, que eu posso tirar, tá? Agora, eu vou franzir o meu lacinho. Eu não quis fazer um laço muito grande pra não ficar aquela coisa exagerada na cabeça da criança, tá bom? Ó. Porque já tem o coração que é um pouquinho grandinho, né? Tá vendo aqui? Ele fica um tamanhinho bom, né? Oito centímetros. Acho que é o suficiente, tá? Dou aquela ajeitadinha nele aqui. Agora, vamos fazer o outro lacinho, tá? O outro lacinho. Nós vamos fazer no gabarito de seis centímetros, tá bom? Lembrando que aqui eu tô usando a fita número cinco, tá? Deixa eu pegar a fita metro aqui, ó. Que é de vinte e dois milímetros. Um pedaço com vinte e oito centímetros e meio. Vou fazer o mesmo processo. É um lacinho cruzado também, tá? Ó. Eu venho aqui. Tá vendo, ó? Faço meu lacinho cruzado. Aqui eu já posso alinhavá-lo, tá? O alinhavá da mesma forma, ó. Um. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. E cinco. E finalizo com o sexto ponto. Seis pontinhos aqui, tá? Eu posso retirar do meu gabarito. Aqui, pessoal, ó. Deixa eu puxar essa linha direitinho aqui. Eu gosto de retirar o excesso. Não tão próximo da linha pra não cortá-la, tá? Eu venho aqui, ó. Dou uma seladinha. Aqui eu posso franzir o meu lacinho, tá? Ó. Aqui eu vou franzir ele. Bem bonitão. Tá vendo? Uma, duas voltinhas. Venho aqui de baixo pra cima. Assim. Tá vendo? Ó. Corto aqui. Um jeitinho. E agora, vou fazer o kit. O Arley. Eu venho aqui, ó. E vou unir os meus dois laços, tá? Ó. Cola quente aqui. Não precisa de exagerar na cola quente, tá? Agora eu venho com o meu outro lacinho. E vou colar ele em cima, ó. Nesta posição aqui. Olha isso, gente. Olha que delicadeza. Agora, pra fazer o formatinho aqui do meu laço, o acabamento, o que que eu vou fazer? Eu venho com a fitinha número dois, eu vou usar a rosa mesmo, tá? Venho com a fita número dois aqui, ó. Vou cortar aqui um pedaço de aproximadamente quatro centímetros, tá? Que é pra gente fazer o acabamento aqui na parte de baixo da nossa tiara. Vou fazer isso, ó. Venho aqui na parte de trás do laço. Cola essa fitinha, tá? Assim, ó. Atravessada, desta forma aqui. Aí, agora, eu venho fazendo o acabamento, tá? Que é pra tiara não ter perigo de soltar. Tá? Ó. Que é pro laço não ter perigo de soltar da nossa tiara. Agora, eu posso fazer aqui. Meu acabamento bem bonitinho, ó. Olha isso, gente. Tá vendo? Como eu vou usar uma manta aqui, não tem necessidade de eu dar duas voltas. Porque essa fita é um pouco grossinha, tá? Aí, eu venho, ó. Faço o acabamento aqui. Tá vendo? Ó. Show de bola. Aqui, eu vou usar essa manta mesmo, tá? Tá vendo aqui? Olha isso, do Brasil. Vamos lá? Então, venho aqui. Faço a colinha quente. Ó, vou colar aqui pertinho, tá? Pra ficar bonito o acabamento na minha tiara aqui, ó. Agora, eu venho e colo aqui do outro lado, ó. Gente, é super fácil de fazer, tá? Não é bicho de sete cabeças. Eu acho que fica super lindo, tá? Ó. Olha só que resultado incrível do lacinho. Foi super fofinho, né, gente? Esse modelinho, ó. Olha isso, meu povo. Agora, eu vou vir aqui, tá? Essa parte aqui, ó. Bem no pezinho do coraçãozinho. E vou aplicar o meu laço, ó. O mais próximo possível aqui pra tapar esse acabamento, tá? Ó. Aí, eu venho aqui, tiro esse excesso de cola e vou colar o meu lacinho aqui, ó. O mais próximo possível, tá? Tá vendo? Ó, vai ficar bem bonito aqui o acabamento, gente. Olha, meu povo. Espero dar uma secadinha. Deixa eu já tirar isso aqui. Que aí, você pode forçar ele um pouquinho pra trás, assim, ó. Pra ele não ficar, tá, grosseiro. Olha isso, Brasil. Olha isso, gente. Agora, eu venho aqui na parte de trás, tá? Ó. Aqui, nós vamos fazer... Deixa eu dar mais uma gotinha de cola aqui por baixo. Fica bem seguro o meu laço aqui, tá? Ó. Acho que essa aqui eu já vou deixar pra até pé. E vou fazer o quê, ó? Venho aqui, tá? E faço este acabamento. Ó. Vou dobrar pra dentro, tá? Aperto, seguro pra cola grudar bem. Agora, eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisinha, tá? Ó. Venho aqui. E jogo pra dentro, tá? Pronto. Aqui, depois, eu posso colocar uma etiqueta pra ficar um acabamento de milhões, tá? Que por dentro aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho, tá bom? Olha como que fica lindo isso aqui, gente. Olha que perfeição. Deixa eu dar uma queimadinha nessa cola aqui pra me tirar o excesso dela. Eu sou meio detalhista, tá? Olha isso, Brasil! Olha que fofurice, ó. Se você quiser colocar o lacinho em cima aqui também do coração, pode, tá? É o seu critério, tá bom? Agora aqui, ó. Nós vamos colar a nossa munheca, ó. Olha só que show. Aqui nessa parte aqui, minha gente, ó. Até aqui, mais ou menos, no rumo da sainha dela ali, tá vendo? Eu vou arrancar. Deixa eu ver aqui. Essas pérolas aqui, tá? Aqui eu vou arrancar. Tiago, olha, mas você tá estragando a manta. Não tem problema, gente. Não tem problema. Ó. Eu vou arrancar. Tá vendo? Ó, essas pedrinhas aqui. Depois eu uso pra colocar dentro do plástico piscina, tá? Ó. Ou você pode vir aqui e dar um jeito de arrancar a manta mesmo aqui, ó. Eu não pensei nisso antes, mas aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. E arrancar assim. Ó, deixa eu medir de novo. Acho que até aqui, essa pérola aqui, ó. Se você não for usar nenhum tipo de manta aqui, não tem necessidade nenhuma de arrancar, tá? Ó. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha mesa. Aí, vai ficar show aqui, ó. Deixa eu arrancar essas aqui também. Não vai ficar grosseiro aqui no rumo da cabeça da boneca. Aí, deixa eu arrancar. Agora vai encaixar perfeito. Ó, como que vai encaixar perfeitinho aqui, tá vendo? Você pode deixar o coraçãozinho mais fechado um pouquinho, se você quiser, tá? Oficional, fecha ele mais um pouquinho aqui, ó. Acho que fica mais bonito, né? Assim, olha isso, gente. Vamos lá, a colagem. Aqui, eu vou estar usando a Max Bond, tá? E a cola quente junto, pra ficar bem seguro, ó. Max Bond aqui. Tá vendo? E cola quente junto, ó. Cola quente aonde eu não passei. A cola desse instantâneo, vai ficar bem seguro, tá? Aí, ó. Vamos vir aqui, ó. E fazer... A aplicação, ó. Vou apertar bem, tá? Tá vendo, ó? Deixa a bonequinha aqui bem centralizadinha, tá? E aqui, eu vou colocar um pompom pra fazer um acabamento lindo. Finalizando a nossa tiara, gente. Eu peguei aqui um pompomzinho de dois centímetros. E esse pingentinho lindo, olha só que perfeição. Agora, eu vou colocar o meu pingente, tá? Eu colo ele com a cola desse instantâneo mesmo. E deu super certo, tá? Ó, eu venho aqui, ó. Com cuidado, com jeitinho. Pra não colar o dedo, tá? Ó. Cola aqui, dá uma apertada bem top, pra ele segurar firme aqui, tá? Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Tá vendo? Já secou. Aí, eu venho aqui, ó. Com jeitinho, tá? Dá aquela limpadinha na mesa. Que o Tiara tem mania de limpeza. Aí, agora, eu só venho aqui, ó. Tá? Colicola quente. Aqui, não precisa tirar a pérolazinha, tá? E nós colamos o nosso pompom. Acho que fica bacaninha fazer um acabamentinho aqui em cima, ó. Colo bem certinho, tá? Pra dar um charmezinho aqui, ó. E olha só, gente. Olha que resultado incrível que ficou a nossa Tiara Love com coração de pérolas. Me conte aqui nos comentários, tá? O que vocês acharam dessa dica de hoje. Você pode decorar aqui também, tá? Com pérola. Com meia pérola. Aqui, eu quero deixar ela assim por enquanto, tá bom? Olha só que resultado incrível, gente. Olha quanta perfeição envolvida em uma tiara só, tá? Deixa o coração bem ajeitadinho, ó. Deixa ele bem retinho, bem certinho, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Vocês gostando, vocês deixem aquele likezão de milhões, que só vocês sabem, tá? E fazendo, marco o Tio Arley lá no Instagram, que eu quero repostar o passo a passo de vocês, tá? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau. Obrigado.